Não sou um especialista de comunicação, portanto não tenho receitas a dar, tenho só considerações a fazer a partir da minha área, digamos assim, da filosofia política e da filosofia do conhecimento, não é? Em que eu vejo que os produtos têm que ter veículos múltiplos, quer dizer, é impensável operar sem a ferramenta digital, por todos os motivos, não é? Não é preciso explicar. Mas também é verdade que o papel continua a ter uma dignidade que não desapareceu. O infolivro não substitui o livro, não só por aquela razão que o livro não avaria, não é livro de papel, isto está sempre à mão, mesmo que cheio de areia e a conta não se esgota, coisas assim, mas porque o livro, isto é, a passagem, a peronidade da escrita e a capacidade de passar a escrito tem a ver com, como é que vou dizer, com a estrutura da própria razão humana. A razão humana é essencialmente linguagem, quase que se podia dizer a razão é o mesmo que a linguagem, a nossa linguagem é a nossa razão. Se aumentarmos a linguagem, aumentamos as capacidades da razão, como uma criança que vai aprendendo palavras e vai aumentando a capacidade racional. E a escrita, e a palavra escrita, naturalmente que exige uma construção que é mais, como diz o provérbio, as palavras voam, a escrita permanece. E ao permanecer significa que há um pensamento mais consolidado, que não é só o que nos passou pela cabeça, mas é o que tem fundamentos. Obviamente, também se pode pôr na net, fundamentos, mas depois há uma, pode-se inventar a palavra, perecibilidade, é um instrumento muito mais perecível, que pronto, desaparece, está num bocheiro que já não sabemos o que é que é, não é? Enquanto que o livro, quase como as tábuas da lei, não é? Míticamente gravadas na pedra, não é? Portanto, o livro também é um, temos as nossas tábuas da nossa razão mais consolidada. E o jornalismo, pese embora ser o papel cotidiano, não é? Hegel chamava-lhe, começava o dia, o filósofo Hegel, ele estava em 1800, na Alemanha, ele dizia a leitura dos jornais é a minha religião cotidiana, não é? Na altura já haviam jornais diários, umas folhas, que ele fazia. E, portanto, temos já 200 anos desta questão da leitura dos jornais, que eu creio que não vai, hoje fazemos a leitura digital, é evidente, isso aí não vejo problema, mas o jornalismo...